Olá, na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir rodada de amanhã do gauchão feminino. Define aí quem vai lutar pelo título. Dupla Granal entra em campo com vantagem de jogar pelo empate contra a elite e juventude. Uma conversa com Giovanni Gissoni, estrela da esgrima paralímpica mundial, foi grande destaque do regional das Américas com o feito de ganhar medalhas de ouro nas três armas, sabre, florete e espada. E mais, noite de decisão pela Liga Gaúcha de Futsal. Rodada vai definir mais cinco classificados para as quartas de final da competição. Bom dia, muito bem. E neste sábado, vamos conhecer aí as finalistas do gauchão de futebol feminino de dois mil e vinte e dois. A dupla Granal tem tudo para confirmar presença na grande decisão. Para as gremistas, o jogo de amanhã com as meninas do elite não passa de uma mera formalidade. Após a goleada de oito a zero obtida no primeiro duelo no fim de semana passado em Juí. A partida deste sábado, no estádio Vieirão, em Gravataí, começa às três horas da tarde. Também amanhã, e no mesmo horário, as gurias do Internacional recebem as Esmeraldas do Juventude no Sesc Protasio Alves, em Porto Alegre. No primeiro confronto entre as equipes, no domingo passado, as coloradas ganharam por dois a zero na casa das adversárias, praticamente garantindo um lugar na grande decisão. As alvirubras estão em busca do tetracampeonato estadual. Os jogos da final do gauchão feminino serão realizados nos dias dois e seis de novembro. Já a disputa pelo terceiro lugar, que vale vaga no Brasileirão Feminino da terceira divisão, acontece no dia cinco de novembro. E agora, aqui no TV Esportes, recebemos o gaúcho Giovanni Guissoni, que faturou recentemente a segunda medalha de ouro no Campeonato das Américas Esgrima, em cadeira de rodas. A gente vai falar com esse destaque da esgrima paralímpica brasileira, medalhista, nos Jogos de Tóquio. Bom dia, Giovanni. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui mais uma vez. Maravilha. Parabéns, parabéns. Uma maratona nesses últimos dias, não? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, nossos ouvintes e todo mundo aí da TVR. É com muita satisfação e prazer sempre poder falar com vocês. Cara, foi uma maratona. A gente viajou pra São Paulo domingo retrasado. Na segunda-feira começava o Campeonato Brasileiro. E só que esse ano foi um campeonato diferente, que foi... O Campeonato Brasileiro começou segunda, terça, quarta e quinta. E quinta-feira começou o Mundial Sub-23. Onde a gente teve uns atletas nossos novos pro Brasil e que tiveram bons resultados, como o Kevin Damasceno, que foi a estrela também desse Mundial. Campeão Mundial Sub-23. E daí, já no sábado de manhã, começou o Regional das Américas. Foi sábado, domingo, segundo e terço. Foram nove dias de muitas provas. Foi uma maratona, sinceramente. E desse campeonato todo, de seis provas individual que eu fiz, eu ganhei todas. E em todas as provas, por equipe, também a gente consagrou medalha de ouro em todas. Então, equipe nossa brasileira, a gente tem duas equipes. Uma equipe que está treinando e forte para Paris, no Florete, e uma na Espada. Então, estou muito feliz com a minha equipe aí. Consagramos medalha de ouro em todas as provas. A gente, praticamente, domina as Américas já há alguns anos atrás. Então, está muito legal esse sinal que está dando tudo certo. O trabalho em dar tudo certo. Zé, como manter numa maratona como essa que tu acabou de falar para a gente, o alto nível? E é também, até mesmo, a questão mental. Como conciliar? Como manter esse equilíbrio, hein, Giovanni? Em alto nível. Então, a gente já vinha se preparando já, porque eu, esse ano, eu viajei para a Polônia. Eu já tinha competido a Copa do Mundo na Polônia. Aí tinha chegado, recentemente, da Copa do Mundo na Itália. Então, eu já venho, já, de um alto rendimento muito forte. Então, eu, praticamente, já estava preparado para enfrentar esses dois campeonatos também em São Paulo, né? Mas é bem desgastoso, viu? A gente cansa bastante, porque a gente teve um intervalo de uma competição para outra, um dia. Que é onde foi o Super 23. Quando teve o Super 23, aí a gente não jogou. Então, a gente teve um dia só de descanso e já iniciou o Regional das Américas. Foi muito forte, porque o Campeonato Brasileiro, em si, já é uma competição muito forte, né? Porque a gente tem duas Copas Brasil durante o ano e um Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro, que é uma competição mais forte que a gente tem no ranking nacional. E aí, depois, o Brasileiro inicia o Regional das Américas, aonde veio Estados Unidos, Canadá, a Colômbia, a Venezuela. Enfim, foram vários países que vinham para essa competição. Costa Rica e tudo. Claro que a gente já estaria um pouco cansado e o pessoal que vem de fora totalmente preparado. Eu já vim avisando desde o início para o pessoal. Pessoal, vamos tentar jogar, tentar jogar, mas não se matar ao máximo, porque a gente vai ter um Regional. E foi, cara. Foi o que aconteceu. Mas a galera deu conta e, graças a Deus, saímos todos medalhados. O Brasil está de parabéns. Foram muitos resultados. As nossas gurias também da equipe, que vai para a classificação para os jogos também. A Mônica, a Fabiane e a Carminha também muito bem focadas, muito bem preparadas também. E agora, dia 14, a gente está embarcando para a Copa do Mundo na Hungria. A Copa do Mundo na Hungria vai ser a primeira competição já valendo para a Paralimpíada de Paris. E com esse resultado agora de São Paulo, no Regional das Américas, como eu fui bem na espada, no Florente e no Sabre, eu assumi o ranking mundial na espada e no Florente eu estou em terceiro lugar agora do Florente. Florente não é a tua arma principal, né? Não, não. Minha arma principal é a espada, segundo Florente, terceiro é o Sabre agora. Então, assim, a diferença... Por que eu comecei a fazer isso com o Sabre? Paris vai ser diferente a classificação, porque o atleta, ele pode... Se ele conseguisse classificar em três armas, ele pode tentar correr o circuito mundial para classificar três armas para a Paralimpíada. Então, é uma chance a mais em medalha. Isso que não aconteceu no Rio e nem em Londres. Londres e Rio, a gente era obrigado a classificar duas armas, que tinha o ranking combinado em duas armas. E agora para Paris é diferente, então... Tu pode classificar uma, duas ou três, né? Então, ah, eu vou correr atrás das três armas, velho. Tentar classificar o Sabre também. E eu estou indo muito bem no Sabre também e eu acho que vai dar certo. Maravilha. Bom, tu está agora aqui no Rio Grande do Sul, Barros Cassal, né? Nesse momento, a gente está falando contigo no interior do Barros Cassal, até tu falaste. Mas tu está competindo agora pela Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. Ah, isso modificou um pouco a tua rotina ou ela segue a mesma? Como é que está essa questão? Eu, depois do Rio 2016, eu saí do Grêmio Náutico União e segui treinando com o pessoal do Paraná, com a DFP do Paraná. Teve uma mudança muito grande, sim. O pessoal do Paraná me apoia em todo o suporte para mim treinar. E o Comitê Paralímpico, junto com a Confederação Brasileira, eu tenho um projeto dentro do Comitê Paralímpico, que é onde paga, esse projeto paga o meu treinador, o Marco Xavier, a Silvia Rochfield, que é a minha fisioterapeuta, o Lucas e o Renan na CrossFit Stegg, que faz toda a minha preparação física. E daí eu tenho parcerias, né? Tem a Lenara, que é a minha nutricionista, tem a Marloiva, que é a minha massagista. Então, enfim, tem algumas parcerias aí que o pessoal está todo empenhado aí para me... Uns para me preparar, outros para me treinar, enfim. E a gente está, cara, nesse caminho aí eu treino no 7, em Porto Alegre, de segunda a sexta-feira. E quando eu estou com treinamento para a Seleção Brasileira, daí em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico. Mas, graças a Deus, cara, é um suporte muito bom que eu estou tendo aí da Confederação, do Brasil, da CPB, né? Todo mundo empenhado, todo mundo trabalhando junto com projetos aí para seguir o meu trabalho, né? Porque quando eu saí do Grêmio Náutico União, tinha algumas possibilidades e o pessoal queria que eu fosse para São Paulo ou Curitiba, né? Mas é difícil, cara, porque, pô, eu não sou sozinho, eu tenho uma família. Eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, né? Tenho as minhas duas gêmeas, tenho o Juninho. Então, fica... Não tem como eu abandonar minha família aqui e eu ir morar em outro estado, né? Então, acho que, primeiro de tudo, a gente tem que pensar na família da gente. Porque nem sempre a gente vai continuar no esporte, né? Um dia eu vou parar, mas ainda não penso parar tão cedo, né? Pretendo, enquanto Deus me der saúde, eu estiver podendo lutar, defender a nossa bandeira e ganhar a medalha aí. Com certeza isso, nós só temos a ganhar. Maravilha. Ganhar em Almeida. Então, é, exatamente. Maravilha. Giovanni, olha, quero agradecer muito a tua gentileza. Esse bate-papo sempre é importante a gente falar como é que está a tua rotina e como é que está a tua trajetória justamente aí para a 2024. É sempre legal. E a gente vai estar sempre de olho aí na tua trajetória. E sempre bem-vindos aqui, portas abertas, novidades e futuros torneios. E esse ano, com certeza, também a gente volta a conversar aí mais também sobre o Mundial. Um grande abraço. Obrigado, Giovanni. Valeu, Marcelo. Valeu, Germano. Obrigado por tudo, pela oportunidade de sempre poder estar conversando com vocês. Um grande abraço. Valeu. Obrigadão. Bom, agora a gente volta a falar de futebol na Copa FGF. Grêmio e São Luís ficaram no 1x1 no jogo de ida das semifinais da competição. O duelo no CT Hélio Dourado foi movimentado e marcado pelo equilíbrio. No primeiro tempo, os times criaram boas chances para marcar, mas gols mesmo só na segunda etapa. O time de transição tricolor saiu na frente do placar. Aos 19 minutos, após um escanteio pela direita, a zaga deu moleza, melhor para Kevin Queijada, que de cabeça bateu o goleiro Fábio. Nos minutos finais, o São Luís foi para cima à procura da igualdade, que chegou no último lance da partida. Bola alçada na área gremista, ninguém reparou em Paulinho Santos, que nem precisou saltar para, também de cabeça, deixar tudo igual em Eldorado no Sul. Um gol que também garantiu a invencibilidade do rubro na competição. O decisivo jogo de volta acontece na terça-feira, dia 1º de novembro, às 20h, no estádio 19 de outubro, em Juiz. Já a partida de volta da outra semifinal, entre Pelotas e Passo Fundo, acontece neste sábado, 4 da tarde, no Vermelhão da Serra. O Galo do Planalto venceu o primeiro confronto por 1 a 0 na Boca do Lobo. E depois da estreia na Liga Nacional com vitórias sobre União Corinthians em Caxias, em casa, né? Em Caxias, justamente. O Caxias do Sul Basquete tem esta noite o primeiro desafio como visitante, que vai encarar o Minas em Belo Horizonte. A partida começa às sete horas na Arena Uni BH, na capital mineira. A difícil vitória no Clássico Gaúcho por 68 a 65 foi muito comemorada pela equipe, que mostrou poder de reação após jogar um bom tempo atrás no placar. Contra o Minas, o time gaúcho terá pela frente um dos favoritos ao título. No ano passado, os mineiros terminaram na terceira colocação no NBB. Mas o início da nova temporada não está sendo muito boa. O clube disputou quatro partidas até agora, com uma vitória e três derrotas, duas delas dentro de casa. Já o Caxias, do técnico Rodrigo Barbosa, segue a caminhada em busca de um melhor entrosamento para enfrentar a competição mais importante do calendário que acabou de iniciar. Os desafios só estão começando. Você pode acompanhar Minas e Caxias pelo canal oficial do NBB no YouTube, no endereço que está na tela. Noite de decisão pelo gauchão de futsal. A AMF Guarani entra em quadra para ver quem consegue a vaga nas quartas de final da competição. As duas equipes se enfrentam em espumoso pelo jogo de volta das oitavas de final. A partida está marcada para as oito horas do módulo esportivo. A Associação Marauense de Futsal tem a vantagem de ter vencido o jogo em Marau por 2 a 1 no último domingo. Agora, garante a classificação com um empate no tempo normal. Se o Guarani vencer a disputa, segue para a prorrogação e persistindo a igualdade para os pênaltis. No histórico entre as duas equipes, são quatro vitórias da AMF, seis do Guarani e apenas um empate. Outros quatro confrontos vão ser disputados amanhã pelas oitavas. Em dois lajeados, jogam Age e AVF. O Passo Fundo Futsal recebe o Guarani no norte do estado. Lagoa e Sazi se enfrentam em Lagoa Vermelha. Já em Casca, Cerca e Horizontina completam os enfrentamentos decisivos. Vamos ficando por aqui com o TVE Esportes. Você pode nos assistir no site da TVE ou no Facebook ao vivo. E a gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho